olá pessoal, chefe Fabiano com mais vídeo do canal, estou aqui no restaurante o chefe fazer aqui uma marca topzera, vou inventar agora, primeiro você espalha o arroz galera assim você divide o arroz no meio da alga, aí depois fica fácil para finalizar é só virar para cá e puxar, para lá e para cá agora é só ajustar se o pontil está mais escuro, para ficar por igual, beleza? e aí é fácil, fez isso, isso está pronto, agora é só o gergelim vou virar aqui o gergelim, isso aqui chama-se Gomazuri, é um goedor de gergelim manual tem um goedor também automático, a bateria aqui eu vou virar o contrário agora aqui eu vou pegar salmão, ó, cortar o salmãozinho aqui laminado entendeu? agora aqui o salmão está laminado galera, ó, agora é só botar o salmão aqui ó, dentro pronto agora aqui eu vou botar o tetis agora eu vou maçaricar, agora me leve aqui ó vou baixar aqui o maçarico deu uma douradinha aqui ó, o petis aqui ó, está pronto agora eu vou ó, uma coisa especial agora galera, caju ó, doce de caju, isso aqui é top demais viu? agora eu vou tirar as lâminas e aqui ó, agora é só botar em cima do crentice agora vamos fechar o wheelbarque né? giro aqui só moldar está feito o uramaque agora vamos cortar o uramaque vamos cortar o uramaque do meio junta aqui as partes para você que tenha mais ou menos uma noção de tamanho, para pegar por igual as fatias do uramaque ó agora aqui ó só girou ó e aqui está um uramaque muito saboroso só empatar e vamos esse ficou bom né? olha que uramaque olha que uramaque delicioso né? esse é muito, muito gostoso o crentice queimadinho maçaricado dá um sabor muito bom no sushi tá? e com o adocicado do doce de caju vai ficar top demais beleza? quer consumar mais? pronto pessoal está feita o uramaque aqui ó espero que tenham gostado do vídeo inscreva-se no canal para dar aquela força ok? forte abraço arigatou até o próximo e bora e aí a